Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Ander Arille e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de H1Z1, galera, dessa vez vamos nos aventurar pelo servidor Abandoned Europeu. Sim, galera, é o servidor mais cheio no momento, é o servidor que tá com médium, mas tá cheio. Então vamos lá, galera, eu não sei se tem mais de 120 jogadores pra ter o airdrop, mas vamos em frente, galera. Eu tô aqui em C8, mais ou menos no caminho de Pleasant Valley. Eu vou dar uma passada por aqui pra tentar nos equipar, tá ligado? Vou tentar pegar a madeira por aqui perto, deixa eu arranjar essa calça aqui pra fazer arco e flecha, pra ver se não tem nenhum gringuei aqui que queira tentar matar a gente. E galera, quem tá gostando da série do H1Z1, deixa aquele like, se não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. Temos vídeos e lives todos os dias, beleza? Então vamos que vamos, vamos que vamos. Tem alguma coisa pra cá, não, no princípio tava de boa por aqui. Eu vi passo? Ih, tem um cara lá atrás, ih, tem um cara lá atrás. Vamos dar uma olhada nesse gringuei. Vamos ver se é gringuei ou se pode ser BR também, de repente, né? Vamos ver. Ah, o zumbi tá batendo, hein? O zumbi tá batendo legal, hein? Puta que laspadre, olha isso, cara. Um encostão, deixou minor bleeding com 12% de vida menos. Vamos passar aqui, ver se é um porrete, alguma coisa assim. Nada pra cá. Deixa eu pegar uma madeira aqui logo. Vou fazer umas flechas aqui. Claro que flecha, vai aqui, né? Vai aqui, nunca se sabe se o cara vai... Já tem arma aqui, já tem negócio atirando. Já tem gente atirando, que loucura, cara. Isso foi onde? Isso foi em mim? Não sei, espero que não, cara. Deixa eu fazer... Opa, tiro aqui atrás, estão vindo, né? Esse é sniper? A pistola, a pistola. Como é que porra é essa, cara? Vamos tentar descobrir. Tô afim de arma também, sabia? Tô afim de pegar arma. Deixa eu pegar aqui. Faz logo bandeira, bandagem, quer dizer. Bandeira, ótimo, né? Faz bandagem. Descobre. Beleza, agora vamos fazer as flechas. O tiro vai lá de trás. Eu tô só com arco e flecha, cara. É muita loucura tentar chegar em cima de um cara com pistola. E você de arco e flecha. Mas vamos tentar trocar ideia com um camarada. Vamos ver se pelo menos o cara é amigável. Se não foi, tenta matar. Tira a arma dele. Tira o verde aqui. Hello? Hey! Hello! Hello! Vamos ouvir um abraço? Hey! Hi! 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 There's a car, there's a car coming. Tem um carro chegando. Zongô-Ti-Yi. Friend, friend. Vamos, vamos ficar juntos. Vamos ficar juntos. Sh, sh, sh. Over there, over there. Vamos matar aquele carro. Atira, atira, chute, chute, chute. Chute o carro, chute o carro. China, China, China. Não é má, não é má. Não é má, não é má. Zongô-Ti-Yi. Não é má. Não é má. Não é má. Patiá de flango. Flango? China, China. Tirem, tirem. Friend, 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 friend. Friendly. What? Friendly. Okay, friendly. Okay. Hey. Hey, oh... Patiá de flango. Can I have your weapon? Can I have your weapon? Huh? Can I have your weapon? Posso pegar tua arma? Weapon. Thank you. Zongô-Ti-Yi. China never won. I love you. I love you. Okay, goodbye. Goodbye. Ni hao. Ni hao. Goodbye. Ni hao má. Flango. Tchau, Glenn. Eu te amo. Ih, o carro... O cara do carro tá ali? O cara do carro tá ali, meu irmão? Vamos ver esse cara. Enquanto o China... Será que o cara pode dar uma carona? Hey! Hello! Hello! Já vi que eu vou morrer nessa porra, cara. Hello! Hello, guys! Hey! Hey! Espera! Espera! Hey! Ah, merda. Hello! Hello! Hey! Não, vai atirar, vai atirar, vai atirar. Vai atirar. Vai atirar. Tá com flecha. Tá com flecha atirando. Filha da mãe. Filha da mãe. O cara parou pra tacar flecha em mim. Friend! I'm friendly, man. Come on. Come on. E o China anda ali? O China chegou ali? Tá atirando flecha em mim? Ah, bacana. Ah, é? Vamos ver se isso já é certo, então. Bem. Agora. Uh! Tá longe. Tá longe. Cara, melhor eu voltar correndo. Porque os caras vão querer vir pra cá. Se eles vieram pra cima de mim, meu irmão, eu vou ter que roubar esse carro. Ah, bandidos. O que que eu faço agora, galera? Dá pra fazer mais um monte de flecha? Tá sim. Vamos fazer. Eu não sei se eles estão de sniper ali. Eu vou chegar perto. Será que eles estão só com um arco e flecha? Estão sem arma? Eu tô na mesma que a deles, eu acho. Vamos ver. Vamos tentar chegar perto ali. Os caras estão se matando. O China tá matando os outros. Eles estão se matando. Ah! Caralho! Eu quero carro. Eu quero carro. Ih, já matou um cara aqui, ó. A gente matou um cara aqui? Corre, corre, corre. Pega o machete. Pega. O que que tem aqui pra gente? Magnum. Vamos lá, vamos lá pra cima. Vamos pegar os caras dali. Vamos tentar roubar o carro. Olá, cara. Amigo. Amigo. Eu sou amigo. O cara saiu do carro. O cara saiu do carro. Olá, meu amigo. Vamos ir juntos. Vamos ir juntos. Vamos. 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 Vamos, China. Vamos, China. Olá. Olá. Matei. Yeah! Yeah, man. Mano, we got it. We got it. Let's do this. Let's do this. Cabo gasolina. Oh, you say friendly and you kill me, man. Cabo gasolina. Cabo gasolina. Cabo gasolina. Cabo gasolina. Cabo gasolina. Sim, come on, man. Let's do this. We're friendly. Don't worry. Don't worry. I'm friendly. Come on, Sim. It's my car, motherfucker. It's my car, Sim. Don't joke, fucking bastard. It's my car, Sim. Don't do this, Sim. Come on, Sim. Come on, Sim. We're friendly. Come on, friend, 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 friend. Don't do this. Don't do this. Don't sing. Não, sing. Sing. Wait for me, man. Filha da puta. China, motherfucker. Puta que pariu. O China falou que esse amigo pegou o carro foi embora. Ah, bandido. Ah. Bandido. Cadê esse China? China, não. China. Don't leave me, China. Friend, man. I'm friend. Come on. Caralho. China. China, don't do this, China. No. No, China. Não faz isso, cara. No. Puta que pariu. Eu tô sozinho. O carro tá sem gasolina. O filho da mãe do China pegou a gasolina. Ah, bandidão. A vida nos avocalipse é foda. Acabou com a flecha. Puta que pariu. Pega essa flecha aqui. Vem, zumbi. Morre, zumbi. O zumbi não morre agora. Morre, zumbi. Tu não morre não, é? Vem, zumbi. Só sobrou aí você. E eu não quero você. Maldito China roubou o carro. Bom, o cara deu uma arma. Mas vamos seguir em frente, galera. Tem um loot ali na frente. Vamos olhar naquele loot rapidamente. Ah, China. Ah, China. Viu? Viu como é que o China virou o jogo? Foi só botar o material na frente. O cara começou a ficar louco e nos atirar, cara. Ajudei ele ainda por cima. Ah, bandido China. Tudo bem, cara. Deixa eu pegar isso aqui e fazer flecha. O que nós temos aqui? Pistola. Revolve. Não tem espaço. Tem uma chave. Tem um mapa de pleasant. Sal. Tem um barulho de carro ali passando. Olha essa alvinha. Cacete, cara. Tudo bem. Vamos seguir em frente, galera. Vamos dar uma passada aqui em Hemingway e ver o que a gente encontra de bom. Tem um cara ali na frente. Dois caras ali, galera. Dois caras ali. Eu estou com três flechas. Olá, meus amigos. Olá. Olá. Onde você está? Oi, pessoal. Onde você está? Olá. Onde você está? Está rindo. Está rindo. Está rindo, porra. Estão chasing a gente? Está perseguindo. Mustanghi. Oi, meu amigo. Olá. Como você está? Meu amigo. Não, não, não. Não, não. Amigo? Ok. Ok. Não, não, não. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Não, não, não. Ok, 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 ok. Não, não, não. Eu sou turquês. O que? Eu sou turquês. Oh, turquês. Orozpo. Orozpo. Orozpo, porro. Eu sou turquês. Orozpo, porro. Brasil. 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 Brasil, número 1. Brasil, número 1. Brasil, número 1. Ronaldo, número 1. Ronaldo, número 1. Ronaldo brilha muito no Corinthians. Certo? Ele está achando que ele tem que matar. Sim, seguiu-me. Sim, ok. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Vamos lá, senhor. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te seguir. Yeehee. Eu tenho arma, eu tenho isso, e eu tenho isso. Então não tenta qualquer coisa estúpida. Vamos lá. Vamos lá. Onde? 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 Onde vamos? Onde? Onde? Olha, ele quer tentar me matar. Ele quer ver só. Quer ver que ele tenta me matar? Vamos ver. Vamos ver. Onde? 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 Eu sou turquês poros. Turquês? Orozpo? Orozpo? Poros, poros. Poros? Poros? Poros da pele? Onde é poros? Onde é poros? Hey. Turquês. Hey? Turquês. Wow! What? Oh my God! Turquês! Oh my God! Turquês! Eu não posso confiar ele, mano. Oh, turquês. Vamos lá. Põe o seu... Stop! Stop! Stop right now! Stop! Stop! Põe suas mãos. Eu não vou matar você. Põe suas mãos. Põe suas mãos. F2. 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 Você está lá. Stop 2. Stop 2. Stop 2. Come on. What the fuck? What the fuck? Ele viu que eu estou sem munição. Puta que pariu. Eu não quero te matar. Eu não quero te matar. Come on. Come on. Não me faça matar. Não me faça matar. Filha da mãe. 3, 2, 1. Vai, filhão. Isso. Não, não, não. Stop right now! Yeah, mais uma. Acabou a munição. Não, meu amigo. Acabou a munição, caralho. Run. Yeah. You don't wanna be friend. You don't wanna be friend. You lie to me. 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 Uhu. You lie to me. Uhu. Uhu. Filho da mãe. Ah, cacete. Errei. Fazer flecha. Fazer flecha. 3, 2, 1. Agora. Matei. Danado. Toma, danado. Não dá pra confiar em ninguém nessa porra. O que ele tinha pra gente? Pano, bandagem. Tudo bem. Mais pano. Vou fazer a nossa mochilinha. Vai. Bota isso aqui na mochila. Pega o machadão. Vamos lá. Vamos em frente então, galera. Vamos em frente. Já foram dois pra conta, hein. Aquele Shiner. Não tinha que ter matado aquele Shiner que roubou o carro. Caralho, aquele carro era nosso. Ah, danado. Tudo bem. Vamos ver se tem munição aqui dentro. Estamos com arma. Agora tem que achar munição, galera. Opa. Alguém falou aqui. Alguém falou aqui. Hello. Hello, man. Shahin. Shanin? Shanin. Shanin é ótimo. Vou fazer bandagem aqui. Ei. Ei. Cara. Brasileiro? Se for brasileiro, pula. Se for brasileiro, pula. Se for brasileiro, pula. Se for brasileiro, pula, cacete. Sinto muito. Tu não falou? Não entendi o que você falou. Seu microfone não funciona. Não estou confiando mais ninguém nessa porra. E foi desconectado. Caralho. Como assim foi desconectado, cara? Caiu o servidor. Ah. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera. Se você está gostando da série do H111, deixa aquele teu like. Se não for inscrito, está chegando agora no canal. Seja muito bem-vindo. Aqui tem H111. Outros jogos e live todo dia também, além dos vídeos. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês são foda, galera. Fiquem bem. Muito obrigado. E um forte abraço!